Pessoal, tudo bem? Quadro novo aqui no nosso canal, a gente adora novidades, né? E hoje é o que a matéria do jornal não te diz. Pois bem, galera, eu sou o Paulo Tonon, você está no canal Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. O que a gente pede? Curta nossos vídeos, compartilhe. Jornal Valor Econômico, do dia 9 de abril, com inflação espalhada brasileira de alta renda sustenta o consumo. Essa é a matéria. Eles vão dando dados, né? Tem coisa legal aqui, como caiu a renda do brasileiro, caiu só nesse ano 8,8%, porque inflação alta é isso. Inflação alta, ele come todo o poder aquisitivo. E aí, a única pessoa que consome é a classe alta de renda alta, né? Óbvio. Agora, o que a matéria não fala é da situação dos trabalhadores classe D e E, que saiu uma pesquisa nova, onde 81% desses trabalhadores, que são aqueles trabalhadores que têm renda inferior a R$ 2.800,00, familiar, não conseguem mais se repor no mercado de trabalho desde que começou a pandemia. Eram empregados domésticos, que foram dispensados justamente pela questão da pandemia, trabalhadores que... empresas cortaram custos, que transformaram seu atendimento em home office, e agora eles não conseguem repor, seja porque a economia do país não anda no governo Bolsonaro, essa é a realidade, né? E tudo está muito mais difícil do que outrora. Mas é isso que essa matéria não fala e não entra nos pormenores, né? Além de tudo, esses 81%, galera, que estão há mais de 24 meses sem emprego, tem outras questões aqui. 30.4% dessas pessoas são mulheres negras, que estão desempregadas há mais de dois anos. Homens negros são 21%. Então, tem muita coisa errada. O que a gente sempre fala, nessa hora de crise econômica, é preciso ter um governo forte aqui no país, porque não é os empresários que vão fazer a economia gerar da maneira que ela precisa para voltar a gerar emprego. É justamente o governo público, com obra, com infraestrutura, ajudando quem precisa, no momento que precisa. Então, o sindicato dos bancários de Bauru e região se solidariza com esses trabalhadores da classe DIE e repudia sempre, gritando, fora Bolsonaro!